E ela agora tá na minha E já se dá De corpo, alma e coração Mas foi só deste que ela descobriu Que eu era O filho do patrão Vai! Here we go! São Pedro E a palma da mão pra gente Vamos começar a agitar ainda mais a nossa noite Aquecendo, tiram o pé do chão Ah! 3, 2, 1 Vai! Agora vou te contar O avião não tinha nada Ela só me falava Sou muito carente, não tens prazer Eu sonhava tantas vezes É curado para o cartão dourado Que pudesse comprar só o sabor do seu batom Fiz um dia o destino Que o pai deste menino Galha-se a diretaria E eu também É pra casa Com a fábrica esta área Hoje ela é secretária Eu só estou a dar os dedos Que os meus braços é lavar E para a situação que mudou Sobre o avião não tinha nada Que o avião não tinha nada E eu só estou a dar os dedos E agora Agora sou filho do patrão Agora sou filho do patrão Filho do patrão Batida palma Comigo Alisson Pedro Agita Agita Sérgio Rossi Na alta Na palma da mal Agita Agita A gerou A gestão Ai Quando eu não tinha nada Ela dizia Sou muito carente, não tens prazer Tá bom Eu sonhava plantado Com o cartão dourado Que pudesse comprar só o sabor do seu batom Disse o pior destino Que o pai deste domínio A naça me faria Que eu também A propósito Que a fábrica esta área Hoje ela é secretária É só estou a dar os dedos Que os meus braços ela vai E para a situação que ficou Se viu a ponta E a canção mudou E agora Está na minha Está noitinho Já se dá de corpo e alma e coração Está noitinho Está noitinho Na nafina Porque agora sou filho Sou o filho do patrão Vai na palma da mal Já se dá de corpo e alma e coração Está noitinho Está na minha Porque agora sou filho E o patrão vai comigo Está na minha Está noitinho Já se dá de corpo e alma e coração Está na minha Está na minha Porque agora sou filho do patrão Filho do patrão Está na minha Agita com a gente Agita com a gente Vamos a bolu em saroma Levanta a mão para o céu Com a gente Se queres voltar Tenho algumas condições Volta por duas razões Por amor ou por saudade E praticar Quer no bem ou quer no mal Sem fugir ao temporal Sempre que houver Entre estar Se queres voltar Sem amor não vale a pena Só se for praticar Se vieres para chorar Prefiro que não ganhas Se queres voltar Com o coração não te diz nada Só te adoro Que não partas Outra vez Se queres voltar Se queres voltar É melhor já te dizer Que o corpo e a alma Que o vais ver Estão diferentes De outros tempos Eu posso andar Mas a vida me ensinou Que é melhor ter esta dor Que voltar a sofrer Se queres voltar Sem amor não vale a pena Só se for praticar Se vieres para chorar Prefiro que não ganhas Se queres voltar Com o coração não te diz nada Só te adoro Que não partas Outra vez Se queres voltar E não te surpreendas Se os teus anjos já morreram Se queres voltar Com o coração não te diz nada Só se for praticar Só se for praticar Com o coração não te diz nada Só se for praticar Só se for praticar Se vieres para chorar Se queres voltar Se queres voltar O coração não te diz nada Só se for praticar Só se for praticar Um grande abraço Um grande abraço do maestro Um grande abraço do maestro Um grande abraço do maestro Toc, 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 toc E não te diz nada E não te diz nada Não te diz nada Se for praticar E não te diz nada E não te diz nada E não te diz nada Ela é fatada Itálita Menina top, top, top É demais Ela é fatada Itálita Menina top, top, top É demais Agitam só Pedro na palma Não vou projeir Estou em busca de seu maldito 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 Esta avenida desfilando Producida Tipo a tapa da revista Model internacional Vai para a noitada E tudo para Quando dança seu iPhone Não se cansa De mensagens a chegar És nota 10 És nota 1 Primeira dama Dentro e fora do teu ser És nota 10 Que é ali o mar Do teu aroma Todos se querem perder Menina top, 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 top Deixa todo o mundo em choque Quando chega para dançar Menina top, 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 top Eu sou escravo do seu top Desde que fui o seu par Ela é fantasma E tal e tal Menina top, top, top É a demais Ela é fantasma E tal e tal Menina top, top, top É a demais Na curiografia comigo na palma do mal A gente Vitória e Secrets Show Gregorio Menina top, 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 top Deixa todo o mundo em choque Quando chega para dançar Menina top, 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 top Eu sou escravo do seu top Desde que fui o seu par Ela é fantasma E tal e tal Menina top, top, top É a demais Ela é a demais Ela é fantasma E tal e tal Menina top, top, top É a demais Paz Muito obrigada Essas mãozinhas comigo lá em cima Eu não suporto mais Sentir que vivos ausentes Do pensamento distante Com o coração do outro lugar O teu olhar já não viu o céu Das mesmas cores que o meu A sinceridade ruiu Com o resto de nós dois E o amor diferente A frixosa e constante E nem quero acreditar Que chegou o fim Mulher sem alma O meu avante do coração Mulher sem alma Será que ainda tens paixão Mulher sem alma Agora quero ouvir comigo Eu morro e ressuscito Pra te ver voltar aqui Pra te ver voltar pra mim Mulher sem alma Mulher sem alma O meu avante do coração Mulher sem alma Eu acho que vocês conseguem cantar mais alto Vamos lá Mulher sem alma Eu morro e ressuscito Pra te ver voltar aqui Pra te ver voltar pra mim Mulher sem alma Mulher sem alma Olha com salero Parte da palma da mão Comigo Não suporto mais Sempre que estamos viventes Almas vazias distantes Tens um novo brilho em teu olhar E naquela idade entre que tu e eu O mundo inteiro me entendeu Só o meu olhar não viu Quando a porta se fechou Mulher sem alma E no sabor diferente Caprichosa e constante E nem quero acreditar que chegou O fim Que eu não vi Mulher sem alma Mulher sem alma Que me levaste o coração Mulher sem alma Será que ainda tens paixão Mulher sem alma Eu morro e ressuscito Pra te ver voltar aqui Pra te ver voltar pra mim Mulher sem alma Essas bozinhas comigo Essas bozinhas comigo Consalero Agora quero ouvir o coro mais bonito Que a noite é São Pedro Mulher sem alma Eu acho que vocês ainda cantam mais Mulher sem alma Será que ainda tens paixão Mulher sem alma Eu morro e ressuscito Pra te ver voltar aqui Pra te ver voltar pra mim Mulher sem alma Que me levaste o coração Mulher sem alma Será que ainda tens paixão Mulher sem alma Eu morro e ressuscito Pra te ver voltar aqui Pra te ver voltar pra mim Porque é só em alma Muito obrigado, muito obrigado Vamos ver se vocês conhecem A Ruth do Mar Salgado Vai ser tema de novela no México também E é graças a vocês também Que eu estou abençoado com essa canção Agora quero ver a minha família A cantar aqui comigo Pois tu és perigosa És perigosa, mulher, pois tu és perigosa És perigosa, és perigosa mulher Alto lá, alto lá Então estou sentada aqui no sofá de minha casa E a minha família só canta assim Um, dois, três, pois tu és perigosa És perigosa, és perigosa Mulher, pois tu és perigosa És perigosa, és perigosa És perigosa, mulher Esta é dedicada a todos aqui presentes esta noite Vem da brasa, maestro Sergio Rossi Fat Rob Mr. Mad Soul Aqui vamos O seu jeito de menina No seu corpo de mulher Qualquer homem como eu Fica subido Este olhar que me domina O seu dom de alouquecer São isso é lugar do céu Dos meus sentidos Quero e não quero Sujo, neve Mas vivo Mas vivo Um, dois, três E vocês? Um, dois, três E vocês? E não quero Força Por isso Por isso Perigo Mas talvez Pois tu és perigosa És perigosa És perigosa Mulher És perigosa És perigosa És perigosa És perigosa És perigosa Mulher O seu jeito de menina O seu corpo de mulher Qualquer homem como eu Fica subido Este olhar que me domina O seu dom de alouquecer São o que quer O seu dom de alouquecer Os meus sentidos O seu dom de alouquecer E não quero Sujo, neve Mas vivo Por um, dois, três E vocês? Um, dois, três Sonecte Sem força De medo Por isso Perigo Ou perigas Talvez Pois Tu és perigosa És perigosa És perigosa Mulher E tu és É É É És perigosa É És perigosa Mulher Pois Tu és É É É É És perigosa Mulher Pois Tu és É É És perigosa Mulher Quem gostou dá um critão Duas Duas Deu A Mais livre aqui da família, a gente A gente vai com a velha, a gente vai com a velha A velha, a velha, a velha, a velha Mas tu és perigosa Pereré És perigosa És perigosa Mulher, aí tu és perigosa Pereré És perigosa És perigosa Mulher das tuas Pereré És perigosa És perigosa Mulher das tuas És perigosa És perigosa Mulher das tuas És perigosa Mulher das tuas És perigosa Muito obrigado! De tanto te amar De tanto querer Assim eu via nas coisas que eu via Mas não queria ver Mas não queria ver E nos olhos meus Tentei a outra cor E fui disfarçando o preto e o branco Tudo por amor O tempo passou O tempo passou E eu vi-te partir Mas tanto te amava Mas tanto te amava Que as tuas palavras Eu nem quis ouvir Eu nem quis ouvir E a vida seguir Sem te perguntar Sem te perguntar Volto um som inverso Na dor Destes versos Que volto a cantar Andava iludir Andava iludido Guerreiro vencido Caído na lama Tem tudo sabendo O amor é cego Quando o homem ama Andava iludido E eu via O outro vez perdido Coração Em briga De amor necka Em dor Tem outra ilusão Da vida Andava iludido Andava iludido O tempo passou E eu vi-te partir E o que partiu Mas tanto te amava que as tuas palavras eu nem quis ouvir E a vida segui sem te perguntar Voltou-se ao universo na dor destes versos que volto a cantar Acaba erudindo, guerreando, vencendo, caído na lama Tem tudo sem medo, o amor é cego, pois o homem ama Andava iludido, ou talvez perdido, coração enfrida Tem amor, gás e dor, e outra ilusão da vida Andava iludido Um grande aplauso, Ricardo Jalim da guitarra Andava iludido, guerreiro vencido, caído na lama Tem tudo sem medo, o amor é cego, quando o homem ama Andava iludido, ou talvez perdido, coração enfrida Tem amor, ganha e dor, e outra ilusão da vida De tanto te amar Andava iludido 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 Nessa mão onde caminha, tu vai o meu coração Vejo-te, ampe-fecha-o e vejo-te, vocês ficam garantidos do meu! Que perfeito coração Poderia pro meu peito Ah, pelo amor na tua mão Nessa mão onde proveito Partiu meu coração Que perfeito coração Poderia pro meu peito Ah, pelo amor na tua mão Nessa mão onde caminha, tu vai o meu coração Espero que tenham gostado de comer um bocadinho aqui esta noite Com o meu bonito voto Vocês vão ficar mandados com o meu! Um aplauso A nossa bonita é Rafael Alessandro Não gosto para ela, tudo na equipa Tudo na equipa Onde vai pro meu coração 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 Onde vai pro meu coração